O leilão virtual Touros Top Genética Grama traz 80 reprodutores avaliados e com as garantias que a marca ZT pode oferecer nos seus 18 anos de seleção. Touros com a funcionalidade expressa em ótimas carcaças, medidas junto com as características que garantem a sua aptidão de produzir o cruzamento industrial a pasto com RGD e andrológico positivo. O leilão ainda oferece rota de frete free progressivo para facilitar o acesso a uma genética de ponta da grama e de seus convidados. Leilão virtual Touros Top Genética Grama é neste dia 21 de março, 9 da noite. Organização da Programa Leilões, assessoria da S+, e transmissão do Canal Rural.